E o Ministério Público ainda não se posicionou sobre o relatório entregue hoje à tarde pelo presidente da SEI da Imurbi, Marco Rilo. O vereador Marco Rilo pediu ao MP a cassação do prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, por prevaricação, que é quando um funcionário público indevidamente deixa de praticar ato de ofício. A SEI, que começou as investigações em fevereiro, foi encerrada no dia 23 de julho deste ano. Segundo Marco Rilo, o relatório aponta irregularidades dentro da área azul com vendas de talões falsos. O vereador também afirma que a Imurbi desviou R$ 248 mil para folhas de pagamentos e outras despesas, o que, segundo ele, é ilegal. A Prefeitura de Rio Preto disse que não vai se manifestar porque ainda não teve acesso a este documento. Já a assessoria de imprensa da Imurbi informou que ainda não teve acesso às conclusões da SEI, mas adianta que vai analisar os resultados para tomar as medidas necessárias.